Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, la 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 Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, la 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 Chegou o frio O som morado As fortes longas Foi o som bem alto Já sinto a lua a brilhar E o amor está no ar Pode chover sem parar Que eu não vou deixar de cantar Dança com o duro morena Dança loirinha também E o baile de verão Está no meu coração Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, la 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 Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, la 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 Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, la 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 Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, la 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 Chegou o frio Dança com o duro morena Dança com o duro morena Dança loirinha também Chegou o frio E o baile de verão Está no meu coração Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, la 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 Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, la 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 Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, lalá, lalá, lalá Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, lalá, lalá, lalá Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, lalá, lalá, lalá Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, lalá, lalá, lalá Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, lalá, lalá, lalá Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, lalá, lalá, lalá